Mas, agora, deixa-me dizer-lhes que não é preciso haver apetite imobiliário para mim e garice imobiliárias, porque basta que haja um terreno onde se faça um alvará, eu dou-lhes um caso muito recente, passou-se no Alvor, com dois cavalheiros, aliás foi aprovado há pouco tempo, pela Câmara de Portimante, há meses, há muito poucos meses, que é uma situação inimaginável no país de cedo. Há um cavalheiro, enfim, muito conhecido, que anda aí nos jornais quase todos os dias, que resolveu comprar um terreno no Alvor, portanto, Conselho de Portimante, junto a Lagos, para fazer lá uns jardins. Chegou uma autora, não quis fazer jardins nenhums, vendeu o terreno a um amigo, que já não queria fazer os jardins, e decidiu fazer dois ressaltos. E apresentou o projeto da Câmara de Portimante. E o projeto foi chumbado, porque aquela zona era rede natura, com espécies protegidas. Bom, então este cavalheiro, este segundo cavalheiro, chama-se Aporígio Santos, como lhe foi recusado o projeto para os dois ressaltos, uma vez que era zona de rede natura e havia espécies protegidas, fez uma coisa muito simples, mandou-o destruir as espécies protegidas, ponto final. E deixou-lhe passar um ano e tal, voltou-lhe a meter o mesmo projeto e o projeto já está aprovado. Neste momento ele tem essa capacidade. Mas é assim, há apetites imobiliários para aquele local? Não. A única coisa que ele queria fazer é que o terreno que valia, enfim, não posso estar aqui a roubar os valores, mas valia 4 vezes menos. No dia inteiro o projeto aprovado passou a valer 4 vezes mais e ele limpou, como isso, uma dívida no Monte Pio. Pronto, tem sim a história da banca em Portugal. É, ele transformou uma autorização de construção, mais uma vez chamada Alvarado de Luteamento, num título que aparentemente é imobiliário, mas na prática é imobiliário porque ele, enfim, acabou por pagar uma dívida com um simples papel. Uma última nota, já que falamos do Alvarado, para o litoral e para acabar, digamos, este cenário de anteesco do urbanismo. Eu apresento-lhes aqui, isto é a Armação de Pera, que todos conhecemos, construção bem em cima do litoral, grande parte dela nunca se devia ter feito, o facto é que a pressão sobre o litoral tinha que dar mau resultado, como é evidente, porque a má gestão do lar, a par do chamado aquecimento global, que alguns dizem que há, outros dizem que não há, e eu também não sei discutir essa matéria, mas o que é facto é que o mar tem vindo a subir, e portanto o mar a subir e nós a destruir as dunas com projetos urbanísticos, a coisa ia acabar mal e há casos que não se vê em parte nenhuma do mundo, a não ser em Portugal, como por exemplo as torres da Ofir, que penso que muitos conhecem, que dá a ideia que estão quase a mergulhar no mar, porque daqui a bocado não sei o que é que vai acontecer. Ora bem, consta que não vão cair, mas o que é facto é que a manutenção deste tipo de obras é, de facto, arrepiante, com a agravante, que eu não tenho dúvida nenhuma que se isto continua assim, em Portugal, um dia qualquer, os senhores compraram lá as casas, e aqueles que prevaricaram, que prevaricaram fazendo prédio junto à água, provavelmente ainda vão ser eliminizados para ter que ser dali. E diriam-lhe-lhe-lhe, ai não acredito nisso, mas é o que acontece sempre. Eu mostro-lhes aqui as imagens das cheias de Albufeira, portanto isto foi no inverno de 2015, e o que é facto é que num local onde não devia ter gente nem pessoas, foi o Estado português, via Câmara, via Governo, etc., que teve de reparar tudo isto com fundos, com subsídios, com mais isso que aquilo, ou seja, o Estado português está em permanência no litoral a pagar para manter gente e casas em sítios onde já não devia haver nem gente nem casas, e pior que isso, digamos, beneficiando o infractor, porque as pessoas que fizeram ilegalmente muitos prédios nunca são chamadas a pagar isto.